Fala meu amigo, minha amiga, Lucas Aranha aqui do canal Leia Mais, Leia Muito, você está no quadro Por Dentro do Livro. Muito bem, meu amigo, se este é seu primeiro vídeo em relação ao quadro Por Dentro do Livro, como o próprio nome diz, eu vou te mostrar basicamente como é o livro Por Dentro. Então o autor, o astro aqui do vídeo de hoje, é o livro Geração de Valor, do autor Flávio Augusto da Silva. Bom, vamos começar aqui pela editora, como é a capa, a contracapa do livro, vamos lá. Bom, essa edição que eu tenho aqui é uma edição antiga, é a edição de 2015, a primeira edição que ele lançou. Atualmente, a edição de Geração de Valor sai pela editora dele, chamada Buzz. E também, além da editora Buzz, ele é dono do time Orlando City, ele é dono também da escola de inglês chamada WiseUp, e também de uma escola que a ideia é mostrar estudos de casos de empreendedores chamada MeusSuccessos.com. Muito bem, está aqui a capa do livro, temos aqui a lombada do livro e aqui a contracapa. Qual que foi a ideia, né, se você ainda não conhece, qual que é a ideia aqui do livro? Bom, conforme você verá no livro, aqui no vídeo de hoje, o livro ele possui muitas, muitas figuras, muitas imagens que faz você refletir, né, poucas palavras e as imagens falam muito e você começa a repensar muitas coisas da sua vida, enfim. Então, lá em 2012, 2013, Flávio Augusto foi postando essas imagens no Facebook do Geração de Valor. Em 2014, se eu não me engano, ele resolveu compilar tudo nesse livro aqui, Geração de Valor, que é o próprio nome, né, Geração de Valor é o nome do projeto que ele deixa, né, tanto é que o Instagram dele também é Geração de Valor. Esse livro aqui, ele possui 206 páginas, é um livro tranquilo de ler, porque a maioria são imagens, né, do livro. Não tem tanto texto assim, porém, você vai encontrar algumas reflexões aqui de Flávio Augusto. Então, vamos te mostrar como é por dentro do livro. Bom, ele não tem um capítulo assim, ele vai ter uma introdução que ele vai falar sobre quem é Flávio Augusto, né, o que ele fez, o que ele faz, lembrando que foi escrito lá em 2015, né, Então, tem coisas que ele fez até 2015, de 2015 pra frente. Eu não sei se as edições novas estão constando informações recentes dele, porém, já é o suficiente pra você saber quem é Flávio Augusto da Silva. Aí você pode escrever algumas coisas em relação aos seus projetos, e aí, a partir disso, começam as imagens, né, começam as postagens que ele fez ao longo desses anos, lá no Facebook, no Geração de Valor. Então, como eu informei, você consegue ler, se você estiver disposto, em um dia, você começa de manhã, vai até o finzinho da tarde, você lê em um dia esse livro. Você sai bem reflexivo, com algumas informações, com alguns pensamentos, que você vai colocar no seu dia a dia, nos seus projetos pessoais, profissionais. Por exemplo, temos essa imagem, com poucas palavras, né, com alguns dizeres aqui. Então, é basicamente isso que você vai encontrar ao longo do livro. Essa aqui já tem uma reflexão, né, quem quer ser um pagador de contas pelo resto da vida. Então, Flávio Augusto, ele escreve, né, o posicionamento dele em relação a ser um pagador de contas pelo resto da vida. Enfim, tem bastante coisa muito interessante que você vai encontrar. Então, é um dos meus livros preferidos, tá, entre os top 10, com certeza, Geração de Valor. Já tem vídeo-resenha aqui no canal, vou deixar no link aqui da descrição do vídeo. Fiz lá atrás, se eu não me engano, em 2016 ou 2017, a vídeo-resenha. E eu quero te mostrar algo aqui que me chamou a atenção. Essa postagem aqui ele fez no Facebook do Geração de Valor, ele vai falar sobre o veneno da estagnação. Qual que é a ideia aqui dessa postagem? Ele vai contar uma história, se você está procrastinando seus projetos, se você está adiando seus projetos, ele coloca da seguinte forma, se você tem sua esposa, seu marido, sua família e eles estão doentes, e o único antídoto, o único remédio que vai salvar eles vai ser você colocar o seu projeto no ar, será você executar o seu projeto. Então, ele coloca esse texto justamente para nós refletirmos sobre o que realmente nós desejamos da vida, será que a gente realmente quer aquele projeto, será que realmente nós queremos aquela meta, o quanto nós queremos aquela meta. E a partir dessa reflexão desse texto, você começa a ver de outra forma a urgência em relação a executar os seus projetos. Então, se chama aqui o texto O Veneno da Estagnação, vale muito a pena você fazer a leitura. Então, perceba, são duas, três páginas de leitura, você sai bem reflexivo, aqui ele fala sobre dez pensamentos que podem ajudar você a enxergar melhor o mundo, enfim. Tem muita coisa, muita coisa interessante aqui nesse livro, Geração de Valor de Flávio Augusto da Silva. Uma outra postagem que eu acho interessante também diz assim, vou colocar aqui para vocês, se falta de tempo realmente fosse uma justificativa para você não tirar os seus projetos do papel, somente os desocupados teriam sucesso. Então, aí você já para e pensa, você fala, meu, vou começar a fazer as coisas agora, né? Enfim, ele vai falar sobre aboiado, senso comum, paira no ar, então tem bastante para você, você pode escrever, eu escrevo nos livros, enfim, para você revisitar. Eu já fiz a leitura, acho que umas seis vezes desse livro, deixa eu ver se tem marcado aqui. Ali em abril de 2015, janeiro de 2016, março de 2016, dezembro de 2016, fevereiro de 2019, tem mais alguns meses aí que eu li que eu não anotei aqui. Enfim, está aqui para você, no detalhe, por dentro do livro Geração de Valor. Muito bem, meu amigo, se você gostou desse estilo de vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativando o sininho e siga a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, todos como arroba Leia Mais, Leia Muito. E comenta aqui embaixo qual livro você já leu de Flávio Augusto da Silva. Um grande abraço, boas leituras, valeu, fui! E aí E aí Obrigado.